Olá a todos, hoje trago-vos aqui o Duuuu! Olá pessoal! Portanto, nós já nos conhecemos, tipo, old old times, nós de vez em quando íamos falando. É verdade. É verdade, desde que tu começaste o canal, old old times. Sim, desde o canino, a Gloria foi aquela pessoa que estava lá. E nós nunca nos juntámos, nunca tomámos café, nunca nos fizemos, ah, isto é a primeira vez que nós estamos juntos, não é? É verdade, mas depois que já nos conhecemos há 30 anos. É, mas é verdade, é verdade. Então, o Duuuu tem um canal, como é óbvio, vai estar na caixa de descrição, não sei se vamos gravar vídeo ou não para o canal dele, depende do tempo deste vídeo, mas se gravarmos vão ter que ir ver, como é óbvio, e vão para a caixa de descrição em baixo. Mas eu considero o Duu o James Charles de Portugal. Então, eu disse, vem cá a casa maquilhar-me, e eu não quero uma maquilhagem normal, eu quero uma maquilhagem artística, James Charles, tudo, quero uma coisa super diferente que eu não iria utilizar, e eu não quero viver a maquilhagem, portanto, eu vou tentar não olhar para a viewfinder, porque vai ser difícil, mas vou tentar não olhar e basicamente sou toda a tua, portanto, faz o que tu quiseres. Vamos lá, é isso! O Duu quase que não vinha gravar hoje comigo. É verdade, é verdade. Pronto, a minha Sophie caiu de quatro andares, hoje. Story time! Literalmente! Eu já contei esta história toda ao Duu, mas ela caiu, ai tão fresco que até sabe bem, eu até já tomei um comprimento de dor de cabeça, caiu de quatro andares abaixo, eu já chorei o dia inteiro até os buscar, desde as sete também até às dez da manhã, até eu encontrar, mas se vocês quiserem saber mais, podem ir ao canal da minha irmã, da Claudia, o link está sempre em baixo, para irem ver o que é que aconteceu, mas diguem-me que eu chorei o dia todo e que eu ligo ao Duu e digo Uuuu, eu não sei se podemos gravar hoje! Eu tipo, ah, porque o Duu tinha um pressentimento que ia acontecer alguma coisa, não foi? É verdade, eu até era, eu estava com um pressentimento assim, a Glória, a minha minha, vai-me ligar, a dizer que aconteceu qualquer coisa, mas eu não sabia o que é, se não ser, podia ser uma coisa a dizer, Duarte, vou-te aqui para Nova York, que fui contratado, porque eu tenho uma condição com uma gorda. Isso é que era! Ou podia ser tipo, Duarte, tipo, a minha gata que ia do quarto andares. Ah, podia ser, lógico! Não! Portanto... Atenção, malta, eu não sou de ser irresponsável com a minha gata, toda a gente que está à minha volta sabe que a minha paixão é a minha gata, portanto... Mas vocês vão ver o vídeo da Cláudia e vão perceber todo o porquê disto ter acontecido, como é que aconteceu e como é que a encontramos e como... Eu pareci uma histérica à procura dela, basicamente. Então, eu vou começar por aplicar um bocadinho correto nas pálperas, para usar como primer, veja só. Porque como vamos utilizar cores muito fortes, convém usarmos algo que este seguro. Ah, isso, olha, eu não estou a facilitar o trabalho, eu tenho as sobressetas por fazer, portanto... Ah, não está nada mal. Ah, então pronto. Boa. Então, quais são as tuas maiores inspirações de maquilhagem, de tudo? Porquê é que queres fazer isto? Conta-me tudo, conta-me tudo. Queres saber como é que isto começou? Uhum. Queres saber tudo? Então, olha, isto começou quando eu era muito novinho e antes de tomar banho. Vi uma mala cheia de maquilhagem que a minha mãe tinha na casa de banho e decidi apenas conhecer os produtos. Ou seja, a minha curiosidade não era maquilhar-me com aquilo, não era... Não era, tipo, perceber o que é que aquilo era. Ou seja, era a textura, era a cor das coisas que me diziam. Ah tá, que giro, que giro. Porque eu sempre olhei para... Eu não olhava para aquilo com maquilhagem, eu olhava para aquilo, sei lá. Como se fosse um brinquedo? Ah, exatamente. Então, desde muito pequenino que sempre tivesse a paixão. E eu olhava para a televisão e pensava... Ou nos créditos, eu me ponho bem de olhar assim, quem é que maquilhou, quem é que maquilhou. Ah, ok, ok. Eu faço isso por produção e por outras coisas. Ó pá, é uma coisa super curiosa e era uma coisa que eu sempre fiz e ainda faço às vezes. Vou só usar um bocadinho de pó para selar. Ó pá, e pronto, e vendia essa paixão. Depois comecei, então aos 15 anos, a trabalhar no cabeleireiro como maquilhador. Ah sério, eu não sabia. 15, 14. Dizia que isto é proibido, trabalhar de 14 anos. Pronto, e aí foi quando tudo começou. Tirei um curso em Lisboa. Devia viver para Lisboa, diga que é uma maquilhagem. E pronto. E esta é a minha paixão, este que eu vou fazer para a minha vida. Se me perguntares porquê, eu não terei dizer exatamente porque é que eu quero fazer isto para a minha vida. Apenas sei que quando o faço, é algo que me faz sentir eu próprio. Ah, então isso é bom, isso é bom. É algo que o completa de uma forma incrível. Gente, é isso. Olha, maquilhadores em Portugal. Temos o meu maquilhador favorito que se chama Miguel Stapleton. Não o conheço, tenho que ir ver. É o maquilhador da Áurea. Ok. E de muitas outras pessoas. Ele é incrível. Eu gosto muito, muito do trabalho dele. E a visão que ele tem da maquilhagem é muito parecida à minha. Ok. Portanto... Não sei, eu gosto muito do trabalho dele. E eu tenho visto no teu Instagram, tu às vezes publicas fotos, tipo, de maquilhado, com coisas diferentes. Tipo, isso é mesmo tipo o teu estilo? É coisas diferentes? Ou tipo, achas mais fazer coisas normais? O que é que tu preferes fazer? Olha, eu prefiro... Eu não tenho uma coisa que prefiro. Porque é assim, eu quando faço esses looks mais diferentes, é algo que está muito... Às vezes é uma da manhã, eu estou na cama, eu levanto-me da cama e vou criar. Ah, sério? Ai, que estilo! Numa cor que me cative, ou num produto que me cative. Porque se eu quiser, eu posso agarrar um batom e fazer um look com um batom. Sim! E isso já me deu. Eu me apenas agarro na cor e faço aquilo que me estava na aula. Se me apeteceria ir branco, vou drag. Se me apeteceria ir risquinhas ou risquinhas. Por acaso, o meu hábito é mais pico, coisas mais livres, mais espontâneas. Ok, ok. E é mais esse o rumo que eu costumo seguir. Eu só estou a olhar para as cores. Tu estás a tocar na perleta e a pensar... O quê? Ah, está bem! Hummm! Eu não sei bem o que é que vai sair aqui, pessoal. Eu estou só a criar. Mas isso é que é giro. Estou só a deixar ir o futebol acontecer. Isso é que é giro. Sei que vou trabalhar com tons quentes. Ok. Sei que isso é o que vai acontecer. Ok. Laranjas, amarelos... Elas já sabem que eu sou muito básica. Hoje não vai ser. Sei que eu te chamei cá. Not the day. Na cá criar. Sabe, eu sigo a Gloria. Agora eu arrependo as chaves. Na altura. Na altura. Na altura. Já há tanto tempo. A sério? Meu Deus. Eu lembro que nós falámos e já fui à boa. Ah, mas eu já disse. Quando tu ouviste falar eu fiquei assim. A sério? Oh mãe! A mãe está a falar comigo! Foi muito bom. Espera, eu ver os vídeos agora ao ponto de subscrever o canal do teu pai. A sério? Ai que meu Deus! Era muito suscritor fiel! Era mesmo! Era mesmo! Comenta aí embaixo se vocês se subscreveram ao canal do meu pai. Oh meu Deus! Isso é tão bom! Yeah! Muito bom! E também vi o teu canal de inglês! Ah! Meu Deus! As dos oldies! As dos oldies! Eu via tudo! Ah! Eu nem disse que estavas em Lisboa. Yeah! Não, não estava em Lisboa ainda. Nesse alturinho o Braldinga Oveia. É tipo, porque é que vieses para o Youtube? Porque é que decidiste ir para o Youtube? Eu já estou no Youtube há tanto tempo. Eu já tive outro canal para os dentes que eu tenho agora. Mas eu já fui há muito tempo. Eu já estou no Youtube há 5 anos. Ah, sério? 5 anos? Sim! Só que o meu canal antigo eu tinha tipo 40 subscritores. Não é que agora tenha muito mais. Ah, tens! Tenho, tenho, tenho muito mais. Mas... Mas pronto. Este aqui era o meu canal secundário e final. Eu queria tipo, quer fazer vlogs e tal. E este é que eu percebi o meu canal. Também fiz um canal de vlogs e nunca aconteceu grande coisa. Acho que é super possível esse canal. Mas chegaste a passar alguma coisinha? E ainda cheguei, mas depois desisti muito rápido. É muito complicado as vidas. Todas as vezes se juntar e... Esquece. Até eu só para o Edu conseguirmos gravar este vídeo. Foi a preparação de um mês e tal. Para conseguirmos um... Um horário. Um dia. E mesmo assim este dia não ia acontecer. Portanto... Ah, já agora. Sentes que tens sido muito criticado enquanto rapaz má criadora? Olha, vou te ser muito sincero. Até hoje nunca tive um comentário mal. Uau! Isso é tão bom de saber. Mas só agora é que eu estou a sair da caixa para criar vlogs em mim. Ok. Portanto, estou pronto para o que vier. Também não é uma coisa que me assusta muito, sabes? Sim. Também é um bocado que já é a palavra. Porque é assim... Eu antes disso... Antes... Se até agora não chegaram pessoas vir com esses comentários e eu tenho tido comentários bons, ao menos sei que tenho lá pessoas boas para mim. Exato. Isso é verdade. Isso é verdade. Ou seja, sei de qualquer das formas, não vou totalmente abaixo porque tenho que cá alguém que me apoie. Isso é ótimo que pensares assim. Parabéns. É ótimo que pensares assim porque há imensas pessoas que deixam de se calhar até publicar um vídeo no YouTube, deixam de ser as pessoas que são. Porque como é que as outras pessoas vão pensar? Portanto, eu acho que isso é... Mas, sou-te sincero, não me sinto à vontade, por exemplo, para criar um look como o James Strauss. Tipo, mega full glam. Ok, ok, ok. Mega personal. Ana, se calhar não me sinto tão à vontade para fazer muito vieste para o meu canal. Não sei. Portanto, eu na altura nem falava de maquilhagem e na altura nem sabia que ia ser rascador. Pá, na boa. Eu acho que na altura... Portanto, eu sei lá o primeiro vídeo que tu viste o meu. Foi quando eu comecei a me apostar em boa qualidade, não sei o quê. Sim. E foi ouvir a dizer novidades por fazer projetos, não sei o quê. Eu acho que deve ter partido, surgido no meu canto e eu carreguei e eu vi que tinhas uma qualidade boada fixe. E eu comentei esse vídeo ou não? Comentaste sim sim. Pois, exato. E eu acho que foi tipo de dizer, epá, este cacho tem bom potencial, ele já está a apostar em boa qualidade, não sei o quê. Então, desce-me logo, tipo, despertaste-me um blog imenso. Porque eu acho, lá está. Para mim uma coisa que me desperta imenso é, quando tem qualidade, isto desperta-me imenso. E quando trazem uma coisa diferente. E eu achei tipo, um rapaz a fazer YouTube e não é gamer, não é... Essas coisas, entertainer, eu nem te considerava entertainer, estás a ver? Ok. Pronto, achei que eras um bocadinho diferentinhas, um vibe diferente das outras pessoas, dos outros rapazes que eu estava no YouTube. Então, eu penso, tipo, isso despertou-me imenso interesse. Então, basicamente foi isso, tipo, sugeriu e depois gostei. Ai, que giro. E é muito desagradável. Ah, isto é um óleo, que eu agora vou usar. Ele é da L'Oreal, I guess. E eu apenas vou misturá-la com uma sombra, porque é que não é uma sombra em cano. Uh! É quase um deal-líder. Malta, eu também aprendo destas coisas, não é? Gosto dessa cor. Eu as cores posso ver, malta? É verdade, as cores podes ver. As cores posso ver. Eu quero misturar aqui isto que é uma pasta. Ai, que giro. Então, nós basicamente aquecemos o côncavo com uma laranja. Aperfeita para fazer-se uma okia e na pala para toda, fiz um cut crease com um amarelo. E depois vim e aí alinhar-se o meu cut crease com uma sombra dourada. Estou meio entusiasmada. Com uma mistura com óleo. E depois, basicamente, marquei um eyeliner com um castanho muito escuro. E só aqui na zona exterior, porque agora vou meter-me a prestar na postiça. Aprestar na postiça! Só para amartar um pouquinho mais, meti um bocadinho de preto. Mas nada de mais. E agora vou trabalhar a posteira natural. Vou começar por aplicar bastante aqui na raiz. Olha só para baixo. Malta, eu sei que está aqui a Du a maquilar a Gloria com o vídeo dela. Portanto, não se esqueçam de ver o vídeo da Gloria. Vou pôr aqui na caixa de descrição. E o Du se chegarmos a gravar. Ah, sim, sim, sim. E o Du também mete aqui o link do canal dele. E vou agora reagir. Ou seja, eu não vos vou mostrar porque eu vou mostrar a minha reação. Espera, mas vem para aqui por trás para te pôr. Ah, ok, ok, ok. E nós temos olhos feitos. E nós temos olhos feitos. Ok, mas eu vou passar pela frente. Para a cama. Eu ainda não vi nada. Fecha os olhos. Ai, está muito giro. É? Uau, tu és para o evento assim, não precisas de maquilar. Estás a gostar? Estás muito. Só tinha mostrado a ser cristana depois, vai a ver. Se calhar, não sei. Ai, estás muito. Sim, se calhar a cristana é um bocado diferente. Quer dizer, eu ainda vou tirar antes de estreia de cinema. E toda a gente vai tomar treino para aquilo. Que aquilo é só técnicos. Ahhhh. Até uma fecha os olhos e ainda não te fiz depois não. Não! Eu quero depois ver-me! Até uma fecha os olhos que eu quero que te gravate. Está bem? Espera aí. Então, eu estou a usar a mistura de duas bases. Eu misturei estas duas. Uma é a L'Essentiel da Guerlain. Sempre quis experimentar. What the fuck? E depois a outra é a Fit Me da Maybelline. Ok. Também já experimentei hoje. Ah pá, esta base é incrível. O número de 120 e esta aqui é o 801. Qual foi o melhor PR que já recebeste? O melhor PR que eu já recebi? Acho que foi há anos da Too Faced que me deram as bases e corretores de todos. E eu fiquei tipo, oh meu! Todas as cores? Todas as cores. E o que fizeste isso? Distribui por amigos, pela minha mãe, pela Bia. Um os que eram mais claros. É a Bia! E há a Bia! Olha! Estou a sua escritora. Estou indo para saber quem é que é a Bia! Bia! Portanto, basicamente as cores mais escuras que não tinha com quem dar. Utilizei com o... Contour. Com o contour. Utilizei as cores mais claras. Dei tudo à Bia e à minha mãe que são branquinhas. Porque provavelmente à Bia é aquela cor de farinha. E pronto, basicamente foi isso. Fui dando às pessoas. Então, agora vai pelo teu objetivo com o YouTube. Sendo que, por exemplo, agora encontraste a tua paixão que é cinema e percebeste que isto é aquilo que queres fazer. Não vou dizer tanto da cena do que quer viver do YouTube há muito tempo. Pois, não será... Pronto, meu objetivo com o YouTube não é viver do YouTube. Quer dizer, claro que não me importo viver do YouTube porque, para já, a minha paixão, apesar de ser o cinema, é um trabalho super inseguro. É freelancer total. Portanto, eu acho que o objetivo que eu tenho com o YouTube, é claro, também se puder viver dele seria ótimo. Mas, é chegar a um ponto em que eu sinto completamente realizada com o conteúdo que eu estou a produzir e que estou a fazer chegar aos meus subscritores. Quero mesmo sentir que eles gostam, mas acima de tudo que eu gosto. Porque se eu não estiver contente, isso reflete-se no canal. Portanto, é sentir-me realizada e sentir aquilo que eu estou a publicar. É muita ficha e eu gosto e adoro. E recomendo. E que as subscritores também achem isso. Basicamente é isso. E tu, qual é que é o teu objetivo? Sendo-te muito sincero, eu neste momento quero apenas que as pessoas percebam que... Quero marcar a diferença de alguma forma em Portugal. Acho que sim. E eu já disse ao Du que ele pode. E tenho potencial para ser das chaves de chaves. Não quero estar melhor não. Ei, chichers. Como é que o meu canal. Sim, e é isso que eu simplesmente quero fazer neste momento. É evoluir. Crescer. Mas uma cena que eu dou muito valor no YouTube e que eu não quero deixar por nada, são as amizades. Ah, sim. Sem dúvida alguma. Eu criei amizades do caraças por causa do YouTube. Ok, então eu vou colocar um... spray em você. Eu gosto de dar bem as pessoas sem spray em você. Posso ver ou não? Deixa de ficar. Ai, estou ficando fria não, creio. Ai, 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 ai. É quase a reveal. Vou ver, vou primeiro ver. Uau! Ai, olha, gosto das chaves. Não gosto do overlining, mas já sabes que é bom. Ok. Eu detesto overlining. Uau! Está mega nice! Oh, meu Deus, que eu matei que estou a gostar. Ficou glam. Acabámos de ir para o lado do glam, mas foi porque em minhas pessoas não deu para mais. Oh, meu Deus. Está muito nice. Muito nice. Ai, eu gosto! Ai, então eu vou ver a minha reação. Eu pego a minha reação total. É tipo só eu, 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 eu. Não, mas eu gosto. Gostas? Ah, eu não estava à espera. Não, não é que eu... Já a ficar todo... Yeah, yeah. Não é que eu não confiasse em mim. Ah, eles fazem aqui sempre grandes. Deixa-me os tirar. Ah, aqui. Mas... Gosto. E olha que eu gosto como fizeste os lábios. A cor. Eu não acho que é mais tipo tipo tipo. Não é. Está um bocadinho de overline, mas não dá tipo. Não é. Está James Charles overlining all the way. Yeah. Gosto da pele. Uhum. Ela gosta de highlight. Ai, adoro! Paraí que eu tenho que me ver no espelho grande. Mas bem, olha, nós queremos gravar um vídeo a seguir. E isto está por causa da imateria e temos de pôr a carregar. Portanto, só para dizer que eu adorei você colaborar. Muito obrigada por teres vindo até aqui. Obrigada, Igor. Finalmente. Não sabemos se há vídeo ou não desta vez. Se houver, vai estar na caixa de descrição em baixo. E pronto. Vão lá todos. Mesmo que não haja vídeo. É como é óbvio, vocês vão subscrever dele. Ou do. Vão subscrever o canal. Ou o Instagram. Vão seguir o trabalho dele. Que ele publica o trabalho dele. Há coisas muito diferentes. Coisas mais básicas. Ele tem para toda a gente. Tem tudo para toda a gente. Portanto. Vão checar a caixa de descrição para lá estar tudo. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal.